Um novo dia, como eu sonhei Estou sem preguiça, vou fazer um mundo bom pra vocês Faz diferença por onde for, mostrar pro mundo seu amor Amoranguinho, fiquem espertos, ela voltou Amoranguinho, aventuras com diversão É Amoranguinho E aí, Gota, entre os clientes e as 75 mil trufas de pêssego Tem que assar quatro trufas de pêssego, eu tô à tolada Precisa de ajuda? O que eu preciso são duas de mim O momento que eu estava esperando Conheça a Faz Bolo 6 Legal, peraí, Faz Bolo 6? O que aconteceu com as outras versões? Não se preocupa Ah, eu sei lá, Gotinha Ué, a Faz Bolo é programada pra assar o doce perfeito É igualzinho a ter duas de vocês Bom, é... como funciona? Coloca a fruta isca na boca e diz pra ela o que é essa Ah, tá legal Eu sou a Faz Bolo Eu preciso de 75 mil trufas de pêssego 75 mil trufas de pêssego confirmado Tá, então eu geralmente bato com a minha colher da sorte Depois eu... Colher da sorte não programada Agora, ativar dedos mixer Então, depois do fiasco do forno Eu tava bem apreensiva com outra invenção da Gotinha Mas essa Faz Bolo faz de tudo Precisa de 30 minutos pra assar os bolos Não se apressa a perfeição 30 minutos não programados Ativar mãos repulsoras Ai, caramba! Você assou super rápido Mas não se apresse em acrescentar o chantilly e os pêssegos Isso precisa de... Elegância Bem-vinda ao Morango Soberano Um bolinho de maçã, por favor Eu sinto muito sorvete de melado Mas ficamos sem estoque de bolinhos hoje Sem estoque não programado Protocolo de emergência de bolinhos de maçã É, eu acho que não precisa de mim Eu só vou fazer uma pausa aqui atrás Pausa não programada Mas é claro que não Que tipo de confeiteira eu sou Se um robô pode fazer o meu trabalho? Acho que eu não sou tão especial quanto eu pensei Moranguinho, meu bolinho tá diferente hoje Oh, a Faz Bolo não colocou a canela que você gosta Olha, Moranguinho Aquela sua versão de metal colocou morango na minha torta E não quer me dar mais açúcar Desculpa, Huck Uma torta nova sem morango saindo E vou acrescentar o seu açúcar bem aqui Ingrediente extra não programado Produto imperfeito não programado Nossos doces não precisam ser perfeitos, Faz Bolo Só precisam ser feitos com amor Esse é o toque especial da Moranguinho Toque especial da Moranguinho não programado O que que houve? Falei pra ela que os doces não tinham que ser perfeitos Só precisavam de amor e... Ela explodiu Amor é... Sem faixa Gota, eu acho melhor eu mesma cuidar da confeitaria Tudo bem Eu tenho uma outra ideia Vou adivinhar a Faz Bolo 7? Alguma coisa assim Chocolate e uva passa Tá pronto Abacaxi e relva Muito azedo Inventar sabores de sorvetes únicos não é fácil Temos que limpar a mente E deixar o universo nos guiar até algo realmente delicitástico Caramelo e tempero Tem dias que o universo não ajuda muito Vou tentar esse Esse E esse Ai, sabores demais Tão... Gelado É o cérebro... Congelado Beleza Amor é linda Eu tenho um bolo que precisa de alguma coisa especial E essa coisa especial é... Sorvete Sabe, é um bolo de baunilha E o único sabor de sorvete em que consigo pensar pra usar é baunilha Mas sabe, fala sério Baunilha com baunilha é óbvio demais Eu não quero nada óbvio Então eu não quero baunilha Que sabor eu coloco? Você é um especialista, o que eu faço? Ah, baunilha Sei Isso é o que eu não quero Amora linda, você tá bem? Cheesecake! Amora linda congelou! Não, não só congelou O cérebro dela congelou! Por que você não avisou pra mim? A Amora linda é sempre tão criativa Ela inventa sabores que ninguém imaginaria Mas agora o cérebro dela congelou E eu preciso descongelá-lo pra ela voltar a inventar sorvetes brilhantes pra mim Quer dizer, pra ela Ah! Vamos lá. Ai, a gente ficou aqui o dia todo. Essa fogueira é a nossa última chance de descongelá-la. Mas dá pra lanchar enquanto esperamos. Marshmallow e queijo. Ih! Essa é uma combinação interessante. Sabe, a Nora é linda e adora se já estivesse descongelada. Se a fogueira não funcionar, não sei mais o que fazer. Talvez uma sauna ou talvez um tom de menta picante. É, isso pode... Ai! Segura o bolinho. Não se trata de esquentar o corpo dela. Se trata de esquentar a criatividade dela. Alguma coisa estranha, esquisita. Essa combinação de queijo e doce deve funcionar. Cheesecake, por que você não pensou nisso antes? Tapioca grudenta. Já tem! Marshmallows, queijo e fumaça. A combinação perfeita de doce e salgado. Vou chamar de... Crocante de camembert na fogueira. É! Uau! Meu bolo está a salvo! Crocante de camembert na fogueira. Tá legal. Minhas papilas! Então, vai mesmo baunilha com baunilha. Minhas papilas! E aí